Eu gostaria que vossa excelência também considerasse que as pessoas ficam emocionadas pelo absurdo Senhor presidente, não, 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 presidente, tá vendo? Fiquei insultando o presidente toda hora, toda hora, presidente É questão de ordem, respeita a palavra do pastor de Dona A Bíblia não é um absurdo, meu amigo Por favor, a Bíblia não é um absurdo, ela é uma mulher Ela é uma mulher, ela é uma mulher A sessão está suspensa por cinco minutos O Estado é laico, pastor A sessão está suspensa por cinco minutos